Música Hey estudantes, o vídeo de hoje é um vídeo da minha coleção, na verdade não é muito bem uma coleção mas é um pouco dos meus copos e das garrafas que eu tenho aqui em casa que eu uso pra beber água ou qualquer outra coisa e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu venho trazer algumas, algumas eu não achei certas partes outras eu achei algumas e é isso, então eu espero muito que vocês gostem e agora vamos conferir um pouco mais das minhas garrafas Bom, a primeira é esse copo aqui que tem esse biquinho aqui que minha mãe briga comigo toda vez na hora de limpar é aquele que você coloca pra pôr café, ó, dentro ele é de porcelana assim branco por fora ele tem esse negocinho aqui pra não queimar a mão, que não adianta nada porque quando você bota o líquido quente aqui fora fica quente também mas ele tem esse negocinho aqui, meu pai está dizendo que é uma borracha sintética pra sair o taporzinho do café ou do chá mas eu uso ele na verdade pra beber água ou leite e ele é verdinho assim, eu comprei no Havan e se eu não me engano foi uns 35 reais A segunda, que só tem algumas partes, é esse Maison Jar, que é de vidro e a minha mãe comprou no Carrefour e ele tem uma tampa verde, só que eu perdi a tampa, o canudo apodreceu o canudo apodreceu, mas eu não sei onde está a tampa vou perguntar pra minha mãe depois mas ele tem a tampinha, o canudinho assim, é bem tradicional e eu não... se eu não me engano foi uns 13 reais Outro é esse daqui que eu comprei no Atacadão e custou 26 reais essa garrafa aqui e ela funciona da seguinte maneira aqui ela tem uma fechadura, ó que você abre assim, passando pra cá aí depois você aperta... ah não, aqui tá fechado aí você passa pra cá e ela destrava e você aperta aqui e ela abre sozinha aí tem essa borrachinha aqui e aqui você bebe, né, o líquido obviamente e aqui dentro ela é de alumínio então é super bom pra conservar o líquido A outra garrafa é essa daqui que eu comprei no Carrefour porque, gente, tem até lá, tem até hoje lá que custou 9 reais, 99 centavos e ela é super boa o acrílico dela é meio fino, mas mesmo assim é boa e ela tem isso daqui pra você segurar e ela tem essa trava aqui que vem com uma borrachinha pra prender o líquido, né aí aqui tem um biquinho e aqui dentro é normal esse daqui é o copo mais caro que eu tenho que é um da Imaginarium e nele tá escrito Sofa is Good que seria Sofa é Bom e ele tem 1 litro e ele é muito grande eu vou comparar aqui pra vocês com uma garrafa da Tapo Bar tradicional, ó ele é muito grande de largura e... esse daqui é do Snoopy, ó e ele é gigantesco esse daqui custou 70 reais sim, 70 reais em um copo é um absurdo? é porém eu paguei e adoro esse copo o único ruim dele é que ele é de acrílico então ele sua se você colocar água muito gelada eu tenho esse daqui que é um copo de 1 litro também só que ele custou só 5 reais e esse canudo aqui era do Maison de Ar da minha irmã mas eu peguei pra mim porque o canudo desse daqui também apodreceu esse daqui não tem rosqueamento ele é só solto assim mesmo e sim, ele tá bem sujo aqui dentro e... ele é assim basicamente aí tem essa garrafinha aqui que minha mãe pegou numa concessionária, né que eles davam água nessa garrafinha e eu acho ela muito linda porque ela é muito baby e... eu adoro beber água nela mesmo que seja super pequenininha aí tem esse copo aqui da George Bischoff tudo bem eu sei que parece eu amo Justin Bieber mas não é e ele tinha aquela tampa assim parecendo aquela do Starbucks que tem aquele furinho só que eu não sei onde foi parar a tampa também e... é isso eu uso ele escondendo esse daqui porque todo mundo acha que é eu amo Justin Bieber não tem nada contra o Justin Bieber mas, né aí eu uso o copo assim no branco e ele tinha a tampinha só que eu não sei onde ele está tem esse daqui que minha mãe comprou junto com o meu Maison de Ar esse daqui custou uns 8 reais e esse canudo aqui não veio com ele veio um canudo azul, eu acho não sei que cor e... esse canudo aqui era de um copo da Imaginarium da minha irmã mas ele quebrou então eu peguei o canudo pra mim e ficou super bonito na linha Imaginarium também eu tenho esse copo aqui que é um do Snoop que a Duda me deu de aniversário minha amiga só que ele caiu no chão e quebrou então ele está com uma parte quebrada aqui ele tem um rachado de outra vez que ele caiu e ele tem um canudo super bonitinho e eu adoro esse copinho e ele tem 250ml aí agora eu tenho as minhas queridas Tupperwares que eu tenho duas que é essa daqui que foi a primeira que a minha mãe comprou pra mim que é aquela da linha normal da linha Eco, né e é desse azul bem clarinho não... ela é fosca, né não é transparente e gente, normal de 500ml aí a minha tia me deu de Natal pra eu usar na escola ano que vem essa garrafa aqui da Tupperware também só que ela tem essa tampinha aqui, ó pra beber água e vem com essa fitinha e ela é transparente então foi essa a minha coleção de copos e garrafas se você gostou desse vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho perdão por eu não aparecer na filmagem dele é porque eu não tava muito afim hoje mas espero muito que vocês tenham gostado se inscreva no canal ative o sininho assim você não perde mais nenhum vlog mas por aqui beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau